E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Camuto. No dia 31 de janeiro de 2002, morreu aos 82 anos a Zilda do Zé, que formava com o Zé da Zilda uma dupla de cantores. Zilda do Zé é o nome artístico de Zilda Gonçalves, nascida em 1919 no Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro também, em 2002. A carreira dela começou na rádio transmissora, conheceu ali o Zé da Zilda, que era o José Gonçalves, formaram a dupla da Harmonia, se casaram e passaram a trabalhar juntos no programa do radialista Paulo Roberto. Ele rebatizou a dupla de Dupla da Harmonia para Zé da Zilda e Zilda do Zé. E entre os grandes sucessos dessa dupla, está Ressaca, composta pela dupla. Eles também gravaram músicas de outras pessoas. Por exemplo, outras parcerias, melhor dizendo, Conversa Laurindo é de Zé da Zilda e Ari Monteiro. E na estreia, em 44, em um disco da Victor, eles gravaram dois choros, Fim de Eixo e Levanta José, ambos de autoria de Zé da Zilda. No aniversário da morte de Zilda do Zé, você vai ouvir agora uma música que foi feita por Zilda do Zé, em homenagem ao seu falecido marido, Zé da Zilda. A música se chama Meu Zé. Zé da Zilda do Zé, onde estás que não respondes? Zé, onde é que tu te escondes? E eu não ouço o teu cantar. Zé, eu não sei viver sozinha, vida triste esta minha, meu consolo é chorar sem parar. Zé, como é possível, Zé, cantar agora, se sofre o tempo, se a minha alma chora? Zé, que a minha vida tem sido ruim, se não fosse as crianças, meu Deus, eu não sei o que seria de mim. Zé, como é possível, Zé, cantar agora, se sofre o tempo, se a minha alma chora? Zé, como é possível, Zé, cantar agora, se sofre o tempo. Zé, como é possível, Zé? Zé, como é possível, Zé, cantar agora, se sofre o tempo, se a minha alma chora? Zé, como é possível, Zé, cantar agora, se a minha vida tem sido ruim, se não fosse as crianças, meu Deus, eu não sei o que seria de mim. Você ouviu o meu Zé, de Zilda do Zé. No dia 31 de janeiro de 2002, morreu Zilda do Zé, a esposa do Zé da Zilda. Se você não sabe quem é Zilda do Zé ou Zé da Zilda, pesquise. Eles são compositores e cantores, formaram a Dupla da Harmonia e gravaram grandes sucessos do Carnaval Brasileiro, tá? Pesquise. A música do dia volta amanhã.